Música Segura, maninha, nesse carimbol gostosinho! Viva a cultura popular paraense! É uma honra estar aqui nessa praia belíssima, eu que sou paraense, do açaí, da farinha baguda E tenho o prazer, sim, de morar nessa cidade do Rio de Janeiro maravilhosa E agora, honra de morar em Maricá Viva, viva a nossa cultura! Viva a sua natureza, meu personagem! Viva o carimbo da pedra! Música Dona Maria que dança é essa que a gente dança só Dona Maria que dança é essa, é carimbó, é carimbó Dona Maria que dança é essa que a gente dança só Dona Maria que dança é essa, é carimbó, é carimbó Braço pra cima, braço pra baixo, agora eu já sei como é que é Só falta bater a mão, batendo também o pé Só falta bater a mão, batendo também o pé Segura mãe, vá, 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 vá Viva essa sala! Maravilhosa as mamas